Deixa eu mostrar o incêndio na região sul do estado, atenção, Santa Catarina vai vendo comigo, um incêndio de grandes proporções. Foi na noite desta quinta-feira em uma empresa de produtos químicos. A ocorrência mobilizou os bombeiros da região de Crisciúma, as chamas foram controladas depois de duas horas. Emanuela Justino, venha comigo aqui, 11h35 da manhã ao vivo, já divide tela pra toda Santa Catarina. Algum ferido, prejuízos materiais, conta pra gente como é que está amanhã de sexta-feira aí na empresa depois desta grave ocorrência. Bom dia, Manu. Oi, Fernando. Bom dia pra você, bom dia, Maria Esther, todo mundo que está acompanhando a gente. O incêndio foi de grandes proporções, mas felizmente não teve nenhum ferido. Foi em Morro da Fumaça ontem por volta das 7 horas da noite. mobilizou bombeiros aqui de Crisciúma, de Morro da Fumaça e também de Isara, né? Como você falou aí na introdução, os bombeiros levaram mais ou menos duas horas até controlar todas essas chamas. Uma empresa de produtos químicos, inclusive dentro do pavilhão tinha dois caminhões. Os bombeiros até trabalharam um pouquinho mais pra tentar impedir que esses caminhões fossem atingidos pelas chamas, senão o estrago ia ser bem maior, né? Então, foi usado 60 mil litros de água pra controlar essas chamas e também eles usaram 60 litros de um líquido que faz espuma pra poder controlar, né? Segundo os bombeiros, agora de manhã, né? Claro que as atividades não continuaram, então vai começar a perícia pra saber o que aconteceu, o que ocasionou esse incêndio. Segundo os bombeiros, vai levar, essa perícia vai levar aproximadamente 30 dias pra poder falar exatamente o que aconteceu nessa empresa de produtos químicos, né? Segundo informações, foi mais na parte externa, onde tinha uns tambores com produtos químicos, por isso que deu todo esse transtorno. E agora eles estão aguardando essa perícia que vai sair aí no próximo mês. Volto com vocês no estúdio.